O trânsito no Brasil apresenta números que parecem os de uma guerra. Todos os anos, 27 mil pessoas morrem em acidentes, a maioria envolvendo motocicletas. Infelizmente, o Exército Brasileiro participa dessa triste estatística de perda de vidas, que afeta o moral da tropa e da família militar. Entre 2013 e 2015, cerca de 300 militares morreram em acidentes, em grande parte no universo de cabos e soldados. Estamos aqui com o Sargento Eduardo, que vai nos passar algumas dicas para evitar o risco de acidentes. Bom, Capitão Serqueira, é importante realizar a manutenção preventiva de seu veículo regularmente, sobretudo antes de viagens longas. Verifique se sua carteira nacional de habilitação encontra-se em dia. Caso contrário, vá ao detrante de sua cidade e atualize seus documentos. Participe de estágios de pilotagem de direção defensiva. Há muitos ensinamentos que podem ser obtidos nesses cursos. Fique atento no trânsito. Alguns segundos de distração podem resultar em um acidente grave. Respeite as normas de segurança e evite ultrapassagens perigosas e em áreas proibidas. Use sempre o capacete. Sem ele, o risco de morrer em um acidente torna-se 60 vezes maior. Nos dias de chuva, diminua a velocidade. Se beber, não dirija. Bebida e direção não combinam. Agora, Eduardo, deixa uma mensagem final sobre segurança no trânsito àqueles que nos assistem. Lembre-se de que a imprudência, a imperícia e a negligência por parte dos condutores aumentam muito os riscos de acidente e morte no trânsito. Legenda Adriana Zanotto